Música Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, da aurora ao meio-dia, a terra iluminais. De nós se afaste a ira, discorde e divisão, ao corpo dai saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito, convosco pelo amor. Maria guardava no seu coração as palavras e os fatos e neles pensava. Como um jovem poderá ter vida pura, observando, ó Senhor, vossa lei. De todo o coração eu vos procuro. Não deixeis que eu abandone a vossa lei. Conservei no coração vossas palavras, a fim de que eu não peque contra vós. Ó Senhor, vós sois bendito para sempre. Os vossos mandamentos ensinai-me. Com meus lábios, ó Senhor, eu enumero os decretos que ditou a vossa boca. Seguindo vossa lei, me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas. Eu quero meditar as vossas ordens. Eu quero contemplar vossos caminhos. Minha alegria é fazer vossa vontade. Eu não posso esquecer vossa palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa. Escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. De vossa face aqui me vem o julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite. Visitai-o, examinai-o pelo fogo. Mas em mim não acharei iniquidade. Não cometi nenhum pecado por palavra, como é costume acontecer em meio aos homens. Seguindo as palavras que dissestes, andei sempre nos caminhos da aliança. Os meus passos eu firmei na vossa estrada e, por isso, os meus pés não vacilaram. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso. Vós que salvais e libertais do inimigo. Quem procura proteção junto de vós. Protegei-me, qual dos olhos a pupila, e guardai-me a proteção de vossas asas, longe dos ímpios violentos que me oprimem, dos inimigos furiosos que me cercam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A abundância lhe fechou o coração. Em sua boca há só palavras orgulhosas. Os seus passos me perseguem, já me cercam. Voltam seus olhos contra mim. Vão derrubar-me como um leão impaciente pela presa. Um leãozinho espreitando de emboscada. Levantai-vos, ó Senhor, contra o malvado. Com vossa espada abatei-o e libertai-me. Com vosso braço defendei-me desses homens, que já encontram nesta vida a recompensa. Saciais com vossos bens o ventre deles, e seus filhos também hão de saciar-se. E ainda as sobras deixarão aos descendentes. Mas eu verei justificado a vossa face, e ao despertar me saciará vossa presença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria guardava no seu coração as palavras e os fatos, e neles pensava. Leitura breve Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Eles guardavam os preceitos e as ordens do Senhor. Oremos. Ó Deus, que pelo apóstolo São João nos revelastes os mistérios do vosso Filho, Tornai-nos capazes de conhecer e amar o que Ele nos ensinou de modo incomparável. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.